Olá, seja bem-vindo ao canal Campos do Excel. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso projeto Sistema de Parcelamento em Excel com VBA e a gente vai abordar três tópicos principais. Como você já pode perceber, já pode visualizar na tela, a gente vai criar um ID automático, pegando o último ID, nós vamos criar a macro para salvar os dados na tabela e a gente vai formatar o campo de ID. As duas etapas mais demoradas um pouquinho são criar ID e criar macro. De lá para cá, antes da gente começar a aula, se você chegou agora aqui no canal, a gente já está na aula 12. Essa que eu estou gravando agora é a aula 12. Então, volta aí, eu vou deixar a aula 11 aqui na minha esquerda ou o link na descrição, você clica e vai para assistir essa aula. Projetinho bem bacana, é uma ideia nossa inicial, obviamente pode ser melhorada, o seu conhecimento é o limite. Então, vamos abrir aqui, já falei dos três tópicos que vamos estar abordando aqui. Vamos abrir o nosso projeto, já está aberto aqui para mim. Se você está iniciando no VBA pela primeira vez, não sabe absolutamente nada de VBA, tem que voltar a aula 1 para você conseguir fazer o projeto, porque senão você não consegue ter um bom aproveitamento. Mas vamos abrir aqui, na guia desenvolvedor, vamos clicar no nosso Visual Basic. Na aula anterior, o que a gente fez? A gente preencheu o nosso List View, fez a configuração dos botões aqui, por exemplo, eu consigo selecionar, ele já carrega aqui para mim, o CPF, o RG, o CPF, eu coloco aqui um valor de vendas e um juros em cima dessa parcela, ele já calcula para mim, coloca a quantidade aqui, ele já calcula também o valor. Então, eu consigo ir, a gente conseguiu na aula passada finalizar essas etapas. Vamos primeiramente criar o nosso ID automático aqui, deixa eu só selecionar aqui, dar um duplo clique em qualquer área do formulário, desde que não seja dentro de nenhum objeto. E aqui dentro eu vou criar uma rotina externa, vamos criar ela privada, porque a gente vai utilizar ela dentro desse formulário, então não há motivo para nós criar ela pública. Tanto faz também. private.sub, vamos colocar aqui novo, underline.registro, e aqui dentro a gente vai precisar basicamente de duas variáveis, uma variável vai ser chamada intervalo, do tipo range, a outra variável vai se chamar pesquisa as interd. tipo inteira, deixa eu comentar, eu sempre, você vai perceber que eu sempre comento os códigos ali, para a gente poder ter um melhor entendimento, gera um novo ID. então aqui, vamos setar ela no intervalo, é igual a this workbook, eu estou acessando a minha pasta, certo? worksheet, está sendo a minha planilha, aliás, o nome da minha planilha lá é base dados, eu não vou fazer um número de dados, eu não vou usar o code name né, queria obviamente utilizar, vou utilizar aqui, poderia colocar só WSDados.range e você vai ver dessa forma, aqui ó, eu vou exemplificar, para ti, dessa maneira, aqui ó base dados ponto range que eu quero pegar o intervalo lá dessa tabela coluna inteira certo? ó eu vou fazer dessa forma, depois a gente volta a gente faz do outro jeito ali, tá? então a nossa pesquisa, agora vamos utilizar a variável pesquisa contra o barra de espaço, já preenche pra nós vamos usar aqui o application uma função do próprio Excel, do próprio VBA mesmo worksheet function ponto max vamos passar pra ele, ele pede um parâmetro ó, vários na verdade, a gente vai passar a nossa variável que é o intervalo que a gente tem lá vamos fechar o parênteses e aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte nós vamos dizer que o nosso FRM lançamento ponto txt aí de lançamento ponto texto propriedade texto ele vai receber minha variável pesquisa mais um né vamos chamar essa rotina lá dentro do nosso formulário, né initialize eu gosto de criar separada pra poder facilitar a nossa manutenção depois então vamos aqui dar um play perceba que ele já trouxe pra mim o 3 que é justamente o último registro que eu tenho aqui né aliás é aqui tem vários mas o último que eu tenho aqui é o 2 então na sequência como eu tô somando mais um ele vai pegar o 3 né então a gente já fez essa parte aqui né agora vamos voltar aqui eu vou te exemplificar pra ti a gente poderia eu vou só comentar isso aqui e vou pegar na verdade eu vou copiar ele aqui vou colar aqui embaixo e a gente pode fazer isso aqui ó ao invés de eu usar tudo isso eu posso usar só o wsdados porque é meu codename né então tá comentado ali né eu vou dar um play aqui pronto ele minimizou economizou bastante coisa e é interessante que tu aprenda a fazer de todas as maneiras né o VBA pra mim poder fazer uma coisa normalmente existe N maneira de fazer então a gente pode obviamente deletar isso aqui né ou pode utilizar fica a seu critério aí né eu vou comentar esse aqui e vou utilizar esse aqui questão de preferência pessoal depois a gente volta e utiliza esse mas é quando a gente trabalha com codename diminui muito o código dentro do nosso nossa rotina isso fica bem claro quando a gente vê esses exemplos assim ok bom pessoal a gente já fez aqui a parte do ID automático agora a gente vai salvar isso aqui eu preciso configurar o ID porque quando eu maximizo eu dou um executário aqui ele traz o permissão 3 eu quero que ele coloque uma sequência de zeros então eu vou dar um play aqui vou comentar aqui formato ID aqui eu vou aproveitar isso aqui a gente já aprendeu isso na aula passada então eu não vou explicar novamente aqui eu vou só trocar né o meu objeto vou trocar aqui e aqui eu vou tirar essa formatação vou deixar vários zeros 2 3 4 deixa eu ver se 5 fica legal dá um play tá ótimo é isso aí aí a fonte tu vai lá e troca eu coloquei essa aqui coloquei a centurigote tamanho 12 negrita e a cor peguei essa do vermelho mais claro para baixo eu peguei a quarta cor né então fica a teu critério aí colocar uma cor diferenciada ok vamos partir agora para fazer a nossa macro de salvar que é essa aqui então eu vou dar um duplo clique aqui eu vou comentar vou colocar aqui ele salva só um momento vamos comentar aqui salva as parcelas na tabela tabela de dados vamos começar a gente sempre começa obviamente declarando nossas variáveis então a variável que eu preciso primeiramente aqui é a variável linha para me acessar qual que é a linha que eu vou começar adicionando dados ela vai ser do tipo long porque eu vou receber várias informações se eu colocar do tipo integer ela pode mais na frente ter um problema para mim e a outra variável vai ser a variável i do tipo integer para receber o meu o meu for eu vou fazer um laço de repetição agora aqui o que a gente vai fazer a gente precisa obviamente apontar aqui primeiramente para a variável linha qual que vai ser a coluna que ele vai procurar os dados para mim ou seja eu quero encontrar a primeira linha vazia então eu preciso indicar onde ele vai fazer essa procura então ws dados linha recebe ws dados ponto range coluna inteira que é o 2A ponto find o find ele é utilizado para fim de procura de pesquisa então eu preciso passar parâmetros para ele ele me pede o what o que eu estou procurando então eu estou procurando vazio ou em parte eu poderia colocar aspa aspa ponto onde que eu estou procurando na minha linha então agora a gente vai fazer o nosso laço de repetição então vamos colocar aqui for i começa valendo 1 até o meu txt número de parcelas propriedade texto deixa eu colocar meu celular no silencioso então voltando né vamos fechar aqui o nosso laço next next e aqui dentro a gente vai fazer obviamente a utilização do bloco white então white ws dados aqui embaixo eu vou encerrar o white e aqui dentro eu vou começar a minha codificação então a primeira informação que eu quero salvar lá na célula é o meu id que é na na linha vamos lá trem eu quero salvar ele na linha 1 aliás na linha 2 na coluna a poderia passar aqui a coluna mas isso fica ao teu critério pode passar em numeral ou passar em letras mesas mesmo em alfabeto então aqui ele vai receber o meu txt id control bar de espaço lançamento ponto texto ok a gente a gente vai fazer o seguinte vamos copiar isso aqui para a gente poder ganhar tempo e vamos colar 3 deixa eu ver quantas coluna eu tenho aqui eu tenho uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze acho que eu tenho doze coluna então eu tenho três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze agora aqui a gente vem fazendo o seguinte aqui vai ser a B eu gosto padronizável então coloco tudo em aqui vai ser a C tudo em maiúsculo aqui vai ser a D aliás não é nessa sequência tem que avaliar aqui então calma aí então vamos então meu registro vai na B então aqui vai ser txt registro aqui não é aqui é CBO porque é uma combo box né do nome e eu vou colocar aqui ponto value na B C D o que vai na minha D vai o R G e na E CP vamos lá ABCD TXT RG XTCPF aqui vai ser na E E agora F o que vai na F F vai data de compra e na G valor da venda TXT data compra eu estou digitando porque eu já sei o nome né que eu coloquei lá no botão então ele já coloca ali para mim como que fica se eu tivesse errado ele não tinha feito alteração nenhuma então na G vai ser valor venda TXT valor essa opção aqui valor venda agora na H o que vai na H número de parcelas e na I vai juros então na H vai essa aqui essa opção aqui só que lembra que o meu I está recebendo ela então obviamente que eu não vou passar aqui o meu TXT em parcela vou ter que passar a minha variável I então aqui vai ser minha variável I deixa eu ver se na H mesmo é isso então vou apagar tudo isso aqui vou passar a minha variável I porque ele está recebendo o meu TXT em parcela aqui então vamos dar continuidade agora na I vai ser juros e vai ser TXT juros eu acho que é isso que está escrito lá vamos ver se é agora vamos na próxima coluna j e k valor parcelado e valor das parcelas j e k valor 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 a parcelar vamos ver se é isso TXT valor das parcelas qual que é a próxima aqui vamos dar uma olhada status status o status ele vai receber na coluna L ele vai receber o seguinte né ele vai receber um texto aqui eu não vou colocar muita coisa não viu vou dizer que ele vai toda vez que eu fazer um lançamento ele vai ser em aberto pronto então toda vez que a gente clicar em lançamento ele vai ficar em aberto só que a gente precisa obviamente antes de salvar esses dados nós precisamos que quando ele salvar uma informação aqui ele vinha colocando na sequência 12 do 6 12 do 7 12 do 8 e assim por diante tá se a gente fazer dessa forma aqui ele não vai vamos colocar aqui nossa variável linha recebendo ela mesmo mais um ele não vai colocar a data em sequência pra gente mês a mês então antes disso a gente vai primeiramente aqui declarar uma variável pra poder fazer esse trabalho pra nós do tipo data essa variável ela vai receber vencimento vai ser igual eu deixei esse data compra ponto teste aqui a gente vai ter que fazer a conversão então vamos colocar vba ponto cdate vamos abrir o parênteses e vamos fechar ele vai fazer a conversão de texto pra data pra gente agora lembra que agora o que eu tenho que fazer aqui como eu já aqui na coluna F eu estou passando o texto de data de compra e a minha variável que eu acabei de declarar está recebendo essas informações eu preciso tirar esse txt data compra e colocar ela aqui onde está a data compra eu vou colocar vencimento pronto agora vamos exibir uma mensagem falta a gente adicionar uma data lá porque só dessa forma não vai funcionar então lá embaixo depois da linha nós vamos fazer o seguinte aqui nós vamos vencimento vai ser igual vba.data adb ou seja adicionar uma data pra mim agora aqui eu vou passar os parâmetros o primeiro parâmetro que eu quero aqui é o mês vou passar entre aspas o segundo parâmetro que eu quero é a incrementação que vai ser de 1 em 1 e depois o último que ele pediu uma data ali eu vou passar o meu próprio variável vencimento pronto vamos salvar isso aqui agora eu vou salvar eu vou limpar aqui pra você ver vamos limpar tudo aqui limpar daqui pra cá vamos salvar e vamos executar aqui o nosso projeto vamos chamar ele aqui vamos colocar uma data aqui hoje são 12 do 6 06 2020 lembra que isso aqui a gente não altera isso aqui também não agora vamos escolher um cliente escolher o Saulo já pegou o RG dele o CPF vamos dizer que ele comprou 1.520 estou passando pra ele a 6% de juros e estou fazendo em 5 parcelas em 5 parcelas e vamos salvar ops deu um probleminha aqui coluna F vamos lá acho que a gente passa o data errado ali então vamos voltar aqui caso pra gente poder ele chegou até salvar aqui mas não é vamos voltar lá vamos colocar 12 do 0 6 2020 repetir a etapa mais uma vez vamos colocar de 15 de 20 6% 5 parcelas e vamos mandar salvar ó salvando lá 5 parcelas que ele está fazendo vamos ver o que que houve aqui ó a gente começa a ter um problema aqui né tá vendo é ele está salvando como formato de texto tanto tudo selecionar aqui ó consegue ver eu até formatei a tabela aqui como contábil com valor de moeda mas ele não está reconhecendo né então a gente precisa é fazer essa conversão lá no nosso código então vamos limpar isso aqui vamos voltar no nosso código aqui e vamos fazer essas alterações é onde tem valor aqui eu vou utilizar a função é eu dou um espaço vou chamar ela aqui ó vba.cdbl vou fechar aqui o parênteses que eu estou convertendo os valores né vou até copiar ela aqui aqui também eu tenho parcela eu preciso utilizar a função para converter também para mim aqui onde tem valor de venda eu preciso converter também então a gente utiliza esse mecanismo aí aqui onde tem juros vamos lá juros vamos ver se vai também vamos ver se essa função vai funcionar val não funcionar a gente tira e a gente corrige de outra maneira vamos repetir nossa etapa aqui de novo vamos salvar vamos executar o formulário vamos colocar aqui 12.206 de 2020 escolher aqui um cliente cliente comprometido 230 vou parcelar 5% e ele fez em 6 vezes certo são as etapas que a gente precisa fazer e vamos mandar salvar pronto vamos ver como é que se comportou aqui e veja bem tá é aqui para nós o que que acontece ele salvou né as informações deixa eu ver esse formato aqui ele salvou para nós aqui os dados porém um pequeno probleminha né por exemplo ó já corrigiu os erros também aqui só que esse valor aqui ele está muito alto né não é 500% é 5% então vamos tentar resolver de outra forma aqui vamos ver se vamos dividir deixa eu dar uma olhada aqui esteval vamos dividir isso aqui por sim para ver o que dá tentar mais uma vez executado essa vez eu vou colocar só em vou colocar o João o João comprou dia 10 do 06 de 2020 e vamos dizer que ele comprou 230 reais fiz o juro de 6% e vai fazer em 3 vezes e vai mandar salvar pronto salvou para nós ali as 3 parcelas do João né aí aparentemente ele resolveu aqui a questão dos juros né então se tu vem aqui inclusive deixa eu até só para poder melhorar isso aqui é vamos voltar aqui vamos exibir ó já está aqui os dados para nós né dos que a gente acabou de salvar já está aqui na nossa list view né então basicamente é nessa aula a gente fez deixa eu dar uma olhada aqui no nosso escopo a gente criou o nosso ID automático né fez a rotina para salvar os dados e a gente formatou o campo de onde vai receber o ID né então a princípio pessoal a gente alcançou mais um objetivo aí do nosso projeto é a gente tinha como meta fazer essas 3 opções deixa eu só ver o tempo de aula de aula a gente vai encerrar por aqui tá e eu espero que tenha compreendido que se você está acompanhando essas aulas desde o começo a planilha só vai estar disponível para download no final do projeto tá então por enquanto eu não vou disponibilizar para download ainda né se inscreve no canal aí deixa sua inscrição seu comentário e no finalzinho do projeto na última aula que vai desenvolver concluir né melhor dizendo a gente disponibiliza o projeto completo conforme eu desenvolvi durante todas as aulas né então a gente encerra por aqui na próxima aula a gente volta para poder fazer a configuração aqui ó da nossa list view onde a gente vai colorir as informações baseada nesse critério aqui de status ou seja se tiver baixado a gente vai colocar isso como critério em aberto ou baixado se tiver baixado ele vai colorir a linha para mim de uma cor específica e se tiver em aberto provavelmente a gente deixa do jeito que está mesmo né e aí a gente vai tendo ideias de até concluir o projeto né tu pode fazer incrementar mais coisas aí da maneira que tu achar melhor tá para concluir peço sua inscrição no meu canal não se esqueça de se inscrever pessoal tem muita gente assistindo a aula e não está se inscrevendo e a gente tem meta aí de crescer e alcançar mais pessoas com o nosso projeto tá vem novidade aí para o canal se você já acompanha aí você sabe que o nosso canal ganhou uma identidade né a gente fez a alteração do nome do canal né nós estamos aí com 891 inscritos para mim é um motivo de alegria né ter essa quantidade de pessoas aí ter alcançado esse tanto de gente e o nosso objetivo obviamente é crescer crescer e crescer tá bom levando conteúdo aí de qualidade e ajudando vocês a se desenvolverem profissionalmente ok forte abraço fica com Deus e aí